Senhor presidente, vereador meu eterno líder, Júlio Brise, eu fiquei surpreso com a fala do vereador Júlio Brise. Por quê? Primeiro eu quero parabenizar toda a história do ex-deputado federal, para mim eterno deputado federal, Raimundo Gomes de Matos. Parabenizar a iniciativa pelo histórico, pelo passado, dito aqui pelo vereador Júlio Brise sobre o ex-deputado de hoje, nos dá o privilégio de compor junto com a gestão como secretário da FUNCI. É um orgulho muito grande fazer parte dessa base. Mas vereador Júlio Brise, nós fazemos parte de um partido no estado do Ceará, vereador Júlio Brise, que membros do PDT, do diretório estadual do PDT, na votação escolheram um candidato que nem os membros que tiveram a oportunidade de votar para a escolha do candidato a governador, seguir a direção, seguir o resultado do diretório. Que partido é esse que hoje nós vamos ter que voltar a passar do retrovisor? Quero parabenizar o estado por tentar reconstruir, porque eu vi nessa tribuna vereadores do PDT dizer que apoiou Camilo Santana para senador da República. Vereador do PDT, vereador do PDT, nessa tribuna, dizendo que apoiou Camilo Santana, amigo. Vereador Júlio Brise. Como nós tínhamos a candidata Érica Borim. Eu apoiei Érica Borim. Eu apoiei Roberto Claudio, governador. Eu apoiei Ciro Gomes, presidente da República, porque é bom demais defender Ciro Gomes. E agora o vereador Júlio Brise vem cobrar, vem cobrar o nome, como ex-deputado federal Raimundo Gomes de Mato, por compor a base, amigo. Nós temos que botar retrovisor na última eleição do estado do Ceará desse PDT. Nós temos que cobrar. É o que é que houve dentro do PDT. Nós sabemos que esse racha do PDT não foi culpa de vereador. Não. Mas eu não sei se nós temos esse direito de vereador. Está cobrando porque o prefeito Sarto convidou. Vamos cobrar primeiro quem foi desleal ao PDT, quem não cumpriu a discesão, ou então institui logo esse diretório. É para acabar com esse diretório, acabou. Para que diretório, meu amigo doutor Vicente? Tem que ser igual a vossa excelência do PT. Que brigam, 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 discutem, discutem. Mas quando o diretório disser, todo mundo dá umas mãos e segue junto. Nós não. Lá é o contrário. Lá é o contrário, Júlio Pia. O vereador Júlio Brise vem dizer que é anti-étero. Que anti-étero é o que nós temos sempre no estado do Ceará. É o que nós do PDT fizemos com o estado do Ceará. Rasgamos toda a história do PDT e do estado do Ceará. Rasgamos toda a história. Foi do vereador ao senador. Aí não dá, minha amiga. Eu não queria falar, mas eu me controlo. Oh, desculpa. O microfone não merece dar. Mas, vereador Júlio Brise, me entenda. Como é que nós vamos ter condição de resgatar um processo eleitoral partidário? Nós não somos exemplos para ninguém. A concluir, vereador. Nós do estado do Ceará, PDT, não é exemplo para nenhum partido político. Nós do estado do Ceará que compomos o PDT, na minha concepção, 30 seguninhos. Na minha visão, é ficar caladinho, amigo. Como é que você vai cobrar do sarto? Quem do PDT está apoiando o sarto? Eu levanto a mão. Aí o Júlio. Quem quiser que levante ou baixe a mão. Eu levanto a mão. Eu apoio o sarto do Hogueira do PDT. Membro do PDT aqui nessa casa. Quem levanta? Aí levanta cada um, baixa a mão, faça o que quiser, cada um segue a sua vida. Não é isso, meu líder Jorge Pinheiro? Mas cobrar. Cobrar do sarto, porque o sarto está querendo recompor o PDT. Está querendo formar a chata como um cidadão, como histórico, Raimundo Momes de Matos. É um orgulho para todos nós. Isso é um exemplo de quem quer recompor o PDT. Porque ficar só o que nós temos lá, amiga, Ruziano Coisa, cantiga da perua. Ficar só o que nós temos que ter de pia, Ruziano Coisa, não vou dizer não, porque ela tem inimigo demais. Eu não quero resgatar, está todo mundo me esquecendo. Lá é raia de novo, Jair. Lá é raia de novo, eu não me controlo. Ainda mais com o pronunciamento de recompor o PDT sem querer pegar as pessoas boas. Pegar quem? Quem vota do diretório a favor do seu candidato, do seu eu e não cega a decisão no final. É assim que se faz partido. Nós temos que pedir ao PT uma audiência para eles fazerem nós. Desculpa, é emoção. Vereador Adair, já Adair, mais um minuto para o V. Exª. Já um minuto. Os 30 segundos já passou. Já passou. Então, pronto, só agradecer a V. Exª. Pedir o Júlio Brin, pelo amor de Deus, não toque nesse assunto, não. É o pedido, pelo amor de Deus. Não vamos querer ideologia partidária dentro do PDT, que não existe, amigo. Nós somos o pior exame da história da política do Estado do Ceará. Bom, eu acabei de dizer que tem vereador do PDT, que nós tínhamos um candidato, Érica Morim, que deixou de ser deputada. Botou o nome dela para agradar o PDT. E tem vereador que votou contra? Votou foi no Camilo? Eu não. Votei foi Érica Morim 555.